Só um segundinho, agora sim. Olá, boa noite professor Vanderlei, boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Laio Vanderlei, eu sou residente de cirurgia cardiovascular, estou no meu quarto ano de formação. Eu iniciei minha formação em 2015 no serviço do professor José Vanderlei na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Instituto de Doenças de Coração. E estou terminando agora minha residência na Santa Casa de Porto Alegre no serviço chefiado pelo professor Luquezzi. De antemão, gostaria de parabenizar todos aí da diretoria da Abrec pelo trabalho que vem sendo feito, né? Essa parte acadêmica aí que foi desenvolvida, palestrantes de alto nível, aulas de alto nível, aí uma atualização muito boa para os residentes aí de todo o Brasil, né? E agradecer a oportunidade dada aí pelo Márcio Rufino em realizar essa apresentação dessa aula, que para mim tem um duplo sabor especial, né? Além de ser o meu chefe que está apresentando, é o meu prezado pai. Então, o professor Vanderlei, hoje, ele irá apresentar, terá como tema a safena no touch na revascularização do miocárdio. O professor Vanderlei, ele foi fundador e chefe do serviço de cirurgia cardíaca da Santa Casa de Misericórdia de Alagoas, que abriu em 1978, é chefe do Instituto de Doenças de Coração, um centro formador com já dezenas de cardiologistas e cirurgiões já formados nesse centro. Foi pioneiro na área de transplante cardiovascular na região norte-nordeste, realizou o primeiro transplante da região e foi o quarto estado a transplantar, no caso Alagoas, fundou e inspirou diversas sociedades, né? Foi fundador e presidente da Sociedade da Regional Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, foi fundador da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, em 96, já contribuiu como tesoureiro e secretário para essa mesma sociedade, é professor do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Alagoas e atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O tema, como a Gia havia falado, é a safena no touch na revascularização do miocárdio, um tema que vem ganhando muito espaço, né? O serviço do professor Woderley desde o ano de 2011, 2012, vem realizando de maneira rotineira essa técnica para retirada da beia safena, que parece contribuir muito aí para o prognóstico e patência do enxergo. E desde então, o serviço vem se desenvolvendo, né? Em 2012, 2013, recebeu a visita do professor Domingos, que é um grande estudioso dessa área, digamos assim, tem vários trabalhos a respeito da safena no touch, né? Esse tema vem ganhando grande espaço que no último guideline europeu, agora de 2018, a safena no touch adentrou como uma das recomendações, né? Para... quando realizada a técnica aberta para retirada da beia safena. Então, o professor Woderley hoje irá nos dar uma atualização, né? E o estado da arte, digamos assim, da safena no touch na revascularização do miocárdio. Professor Woderley, a palavra é com o senhor. Obrigado, Woderley. Obrigado, Márcio. É uma alegria muito grande e uma honra estar conversando com vocês, é de todo o Brasil. Vocês são os caras que vão cuidar da gente, né? Nós já estamos ficando velhinhos, daqui a pouco tem que parar. E é muito importante que vocês se atualizem, se atualizem, conversem com vários cirurgiões, tem o hábito de visitar outros caras. Eu, quando era jovem, qualquer cidade que eu fosse que tinha cirurgia cardiovascular, eu fazia um contato e fazia uma visita lá. que a gente sempre aprende, né? Truques, coisas práticas, né? Que não estão nos manuais e que vão ajudar a gente para a vida inteira. Eu vou, Márcio, tocar aqui no compartilhar, não é isso? Isso. Isso. Para começar a nossa aula aqui. Eu vou compartilhar e vou a pessoa olhar certo. Ok? Ok. Os slides estão com vocês. Mas eu deixei como título, a safena do Tachi foi resolvida a questão da durabilidade dos enxergos. Essa foi uma pergunta que me fizeram no último congresso lá de Goiânia. Antes de entrar no tema, eu vou falar um pouco sobre a história da cirurgia de revascularização do miocárdio, que é uma cirurgia que aumentou 52 anos, 52 anos esse ano. Então, uma técnica consagrada, testada e auditada pelos cardiologistas, que são... A auditoria só tem sentido se for externa, né? E que resiste até hoje, apesar da entrada dos chamados métodos percutâneos, a cirurgia coronária ainda é um tratamento ouro na maioria dos doentes que vocês vão receber durante a vida inteira. A cirurgia moderna das coronárias começou em 68, né? Com o Favaloro, na época, trabalhava na Clíblia, né? O Favaloro foi um grande cirurgião argentino, um mito lá na Argentina e no mundo, né? E o Effler, que vocês estão vendo aí, era o professor Donald Effler, que era o chefe lá da Clíblia Clínica nessa época. Mas foi o Favaloro que construiu isso tudo, né? Então, ele mudou o conceito, porque... Quando a cirurgia começou, ela era... Ela fazia um ataque direto na lesão, né? Ou substituindo por um pedaço de dessa fena, né? Ou fazendo uma esterectomia, tirando a placa, né? Isso não teve grande resultado, né? Vocês vejam como são as coisas. E hoje é o princípio básico, né? O conceito básico da angioplastia. E por que isso da angioplastia não é um desastre hoje? Por que apareceram os medicamentos, né? Que atuam nas plaquetas, né? E evita que se trombose. Então, vocês vejam que o conceito que foi abandonado, ele ressuscitou. Mas agora com o novo suporte, né? Que são as drogas anti-plaquetárias, né? Dupla, tripla, o que vem aí pra poder aguentar isso, né? Bom, o que é que a gente sabe? Da cirurgia de coronária, né? E certeza, que é indiscutível, né? Ela prolonga a vida, ela prolonga a vida decididamente na lesão de tronco, nos pacientes multi-arteriais e com fração de enxergação baixa. Isso é uma afirmação que não é dos cirurgiões. Doutor Yussef, que é o cardiologista de renome internacional. Indiscutívelmente, melhores sintomas, né? Prolonga a vida, melhores sintomas, né? A mamária DA é o tratamento ouro, né? E os enxertos arteriais, mas nesse aqui, mamária, nós vamos mostrar porquê, né? São, tem melhores resultados a longo prazo. E a revascularização sem extracorpórea é uma revascularização mais amistosa, porque tira a circulação extracorpórea. Entretanto, não é pra todos os doentes, nem pra todo cirurgião, né? E as safenas correm tanto o risco de aterosclerose, quanto as coronárias nativas. Então, é muito importante observar esses conceitos. Outro conceito importante, que faz a cirurgia, não digo superior, mas se impor ante a geoplastia, é esse de que, se um paciente tem uma revascularização completa, e a angioplastia, em boa parte dos edentes, não permite isso, ele tem uma sobrevida melhor, que é essa curva aqui, né? E à medida que você deixa uma lesão residual, essa curva azul, ou duas lesões residuais, em 20 anos você vai, essa curva mais baixa aqui, duas lesões residuais, vocês veem que tem uma perda grande, em sobrevivência. Então, a cirurgia é capaz de fazer uma revalorização completa em todos os doentes. A não ser, como o Enio Bufoli, que é o professor, quando ele revasculariza até 90. Um doente de 80 anos, você não precisa botar, fazer uma revalorização completa nele, porque esse benefício só vai aparecer depois de 10 anos. depois de 10 anos, esse homem já morreu de outro tipo de doença. Isso aqui é para mostrar que esses mega estudos aí, na medicina baseada em evidência, a gente deve viver com muita cautela. Porque, olha, isso é um estudo antigo, esse estudo que vocês estão vendo aqui. E que, para selecionar 3 mil doentes, para randomizar, foram vistos 54 mil doentes. Então, em média, 4, 5, 8% desses pacientes é que se servem para comparar. Então, isso está fora do mundo real. O problema é que, às vezes, uma conclusão como essa, de 4 mil doentes, de 3, 4 mil doentes em cima de 50 mil, ela é extinguida para mais ou menos doentes. E a angioplastia, o pessoal da angioplastia, se segura nisso. Uma coisa em contexto, é que a angioplastia, quando a gente compara, o resultado imediato é sempre bom, mas com o passar do tempo, o número de reintervenções é muito grande. Então, para quem acha que isso é bobagem, consulta, avisa o doente que ele vai ter o resultado imediato melhor, mas ele vai ter a cada 2, 3 anos, tem que fazer um novo cateterismo, uma nova reintervenção, e ficar com uma carga enorme de dedicação do tumor. Isso não é explicado para o doente. Desse mesmo estudo, vocês vejam o seguinte, isso aqui é a randomização. e esse grupo de doentes aqui, de mil doentes, eles não toparam entrar nessa brincadeira do pau ímpar. Quando foi discutido com o time do coração, com o cardiologista, mesmo que a maioria, 62%, foram para a cirurgia, mostrando que isso é uma grande bobagem, essa coisa. Tanto faz a angioplastia e a cirurgia. Só 19% foram para a angioplastia, e dizem que outros 19% se consensuou que ia fazer tratamento clínico. Quando a gente vai ver o resultado, vocês vão ver que na randomização a cirurgia foi superior à angioplastia, e no registro, quando se escolheu esse doente, a forma de tratamento de forma racional, vocês vejam que os resultados foram iguais. Então, angioplastia e cirurgia, quando bem indicado, são coisas espetaculares. Não pode reforçar a barra nem mentir para o doente. Esse, o maior banco, um dos maiores bancos de data do modelo da meio clínica, isso mostra a superioridade em contexto da cirurgia sobre o tratamento clínico, né? E, principalmente, essa superioridade vai ser demonstrada à medida que esses doentes apresentam, são mais isquêmicos, apresentam mais, por exemplo, de três vasos e quanto tem envolvimento da ADA. A ADA é, como a gente diz, no vôleibol é bola de segurança. Só mexeu nela de forma inadequada, você pode comprometer a vida do doente. E quando compara com a angioplastia, é a mesma coisa. Quando você tem um vaso e a ADA não está envolvida, a geoplastia pode fazer o tratamento clínico. Mas, à medida que o doente vai aumentando o número de vasos e há comprometimento da ADA, a cirurgia é sempre a melhor escolha para esse doente. Por isso que a recomendação é você ter um time do coração. Isso não é fácil, né? Porque essas decisões são tomadas sozinhas e essas regras que são feitas com a participação de cardiologistas e de hemotinamicistas de cirurgiões, na prática, não são cumpridas. Porque quem pega o doente é quem vai. Por isso, um conselho aqui para vocês, mais uma vez, é conselho do doente. Façam consultório. Vocês têm que ter o doente de vocês. No meu doente, quem toma a decisão sou eu. Eu vou consultar o cara da angioplastia, vou consultar o cardiologista e vou escolher o que é melhor para o meu doente. Eu não vou escolher só a cirurgia. Finalmente, nessa introdução aqui, esse adagio aqui chinês que diz o seguinte. Os doutores superiores são aqueles que previnem as doentes. Os medíocres, eles tratam as doenças depois que se tornam evidentes. E os inferiores são aqueles que tratam a doença depois que ela se espalhou. Acho que é o nosso caso aqui. Então, vai achar a bola do senhor também. A técnica convencional de retirada da safena é essa que vocês estão vendo aqui. Você tira ela de forma lisa. Em geral, é delegada às vezes para o residente que está entrando fazer essa etapa da cirurgia, né? E esse enxerto é a base do sucesso a longo prazo. Quando a cirurgia começou lá atrás, aquilo que eu já falei, esse é o slide aqui da Cleveland Clinic, os primeiros cinco anos foram uma maravilha, né? E eu vi, eu estou ali de dizer numa conferência, eu era residente do Rio de Janeiro em 75, 76, e estava resolvido o problema da insuficiência coronariana que ele nunca tinha visto a terossomerose em veia. Quando chegou a partir do quinto ano, vocês vejam que as veias começaram a entupir. E aí, você achou que era o fim da cirurgia de coronário. Foi se estudar, a cirurgia cardíaca ela precisa muito da ciência básica, né? E se viu o seguinte, que essas veias elas passavam por um processo de remodelação do seu endotélio. Significa que o endotélio era agredido já naquela época. E podia ir da hiperplasia intimal até a formação do lateroma. Essas veias depois passaram a ter a terossomerose. E aí, se ressuscitou a mamária, né? Que estava lá escondida. Aí, se viu que os enxergos de mamária, quando o doente morria você retirava dele. Você não tinha isso que acontece aqui com a veia. O endotélio permanecia íntegro. E por isso, essa mamária dura praticamente a vida inteira. E nós vamos mostrar daqui a pouco porquê como é importante o enxerto da mamária, né? Tirado de forma esquematurizada ou tirado de forma pediculada. Então, ficou consagrada a mamária esquerda para a descendente anterior. E aí, veio um entusiasmo enorme, né? Com essa mudança de paradigma pelos enxertos arteriais. Virou uma moda, virou uma febre. Gastroquiploica, radial, dupla mamária, todo tipo de enxerto arterial foi cogitado para isso. Mas esse estudo aqui mostra que isso era uma ilusão. A patência da DA, da mamária para a DA, é quase 100%. E ela se mantém. Mas quando esses enxertos vão para outros territórios, aqui a coronária direita, não é esse mesmo resultado. então essa quimera de que a gente ia resolver isso tudo com enxerto arterial, não se confirmou. E ainda mais se constatou uma coisa importante. Se você tem uma, você coloca uma enxerta arterial, mamária ou o que for, num vaso que tem uma lesão crítica de 80% a 100%, ele tem uma performance. E se essa lesão é menor do que 60%, 70%, ele vai fechar por competição de fluxo. Então os enxertos arteriais, eles não são adequados para todas as artérias. E nem são adequados para todas as anatomias. Quando você tem uma artéria muito doente, cheia de placa, o enxerto arterial ele não se adequa para você fazer lá. Então, esquece isso. E veio a febre das duas mamárias. quando você vai, esse é o slide aqui do estudo da Clíblame, quando você vai lá nas entrelinhas e chega a concluir que duas mamárias provocam uma sobrevivência maior do que a coisa, vão ver o seguinte, não houve vantagem para os jovens mais jovens, não houve vantagem para os jovens que tinham insuficiência, disfunção ventricular esquerda moderada ou severa, para os jovens que tinham doença arterial periférica. E a outra constatação é que esses jovens só apresentam vantagem a partir do décimo ano de mamária. Então, se você tem um doente também muito idoso, para quem você vai botar duas mamárias? Quando ele for precisar dessa mamária, ele já está no caixão, não vai servir nada disso. Então, do ponto de vista prático, esse é um diapositivo aqui tirado da data base da STS, da americana, 80% das revascularizações no mundo são feitas com a mamária esquerda para a DEA e mais safena. Dupla mamária de 5% a 10%, são arterial completa, total, só em 1% dos casos. Então, guardem isso na cabeça. essa mamária continua sendo um enxergo importante. Outra informação importante aqui, por que os doentes voltam a ter problemas? Os dois problemas, a falência do enxergo, que é o que a gente está tratando agora, de atuar um enxergo que não dê problema, e o que é muito importante é a progressão da doença. Então, nós estamos tratando uma doença crônico-degenerativa. Vocês vão ver que essa fenanotaxe ajuda também nisso aqui. O que vocês estão vendo é um slide que o Teles me emprestou. Não tira a mamária assim, a mamária é muito elegante. Esse é o padrão ouro de repastularização miocárnica. Mamária esquerda para a DEA. Parece que foram feitos um para o outro. Fica ali em cima, é só saltar um pouco, aquela gruda lá em cima, e não fecha muito. que vejam que essa mamária está pévia, né? E vejam que a circulação coronariana também está mantida, está lisinha, né? Isso não é incomum você pegar um de fone revastralizada há 10, 15 anos e está vindo, não entra com a mamária aberta, desse jeito, não morre, pode ter a gina, o que for, entupiu as fontes, mas a circulação nativa lá irrigada por aquelas fontes também foi comprometida. Vocês vejam aqui que tem uma circulação aqui já para coronar é direito. E por que acontece isso? Porque a mamária é uma usina de óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é, ele mantém o endotélio sabio, então ele evita a progressão da aterosferose. Entendeu? Então a mamária é boa não só porque ela fica aberta a vida inteira, mas com ela é a evitação da doença nos lados irrigados para ela. Então é uma coisa espetacular. Óxido nítrico, vejam, gravem esse, a coisa na cabeça. Esse é um slide do Incor, trabalho muito conhecido aí, doença mito-arterial, que eles estudam a progressão da doença. O que é que aconteceu com esses doentes? Eles fizeram um estudo com o MES-2, são doentes muto-arteriais, e eles depois foram estudar esses doentes. E uma das perguntas que eles fizeram foi a progressão da doença. Então vejam que a mamária, o doente que botou mamária, a progressão da doença foi bem menor, 16%. Tratamento clínico, foi 27%. Lembrar que, epa, deixa eu voltar aqui, lembrar que o doente que faz cirurgia, ele recebe tratamento clínico também. E o doente que faz angioplastia recebe tratamento clínico, mas vejam, a progressão da doença no grupo de angioplastia foi de 43%. E por quê? Porque a angioplastia é antifisiológica. Ela pode manter o vaso aberto, mas ela desenvolve uma reação inflamatória, doença ateroclerótica e inflamação. Então quando ela entra em falência, uma angioplastia, ela estraga também o vaso distal. Então isso é a importância aqui da mamária. Vejam que a mamária, ela ajudou o tratamento clínico. Então é onde o cirurgião ele faz mais do que corte e costura. Aí a pergunta é a seguinte, a gente tem um enxerto venoso que possa fabricar oxirnico e que mantenha esse endotélio e preserve o leito distal, ainda faça isso que a mamária faça, protegendo? Eu já vou dizer que sim. Bom, essa é a forma de tirar essa febre. Como você tira essa fena, principalmente se não tirar com cuidado, o cirurgião já pode agredir ela, então ela já sai com a lesão pré-aterosclerótica. Pesou o endotélio, isso vai ter que ser remodelado, se refazer. E a natureza não tem limite, ela já deixa aí uma placa. E provoca um espasmo extraordinário, você tem que distender ela com soro ou com sangue, o espasmo, às vezes você usa pressões de mais de 250 milímetros de mercura, você ajuda a distender a safena, para ter a de idade, mas você destrói o endotélio. Já a safena no tacho, a gente tira ela e volta na gordura, na inervação, na vasovasora, lembrar que a veia, ela se nutre de fora para dentro. e ela fica sem espada. Isso aqui, quando você vai ver isso em microscopia eletrônica, você vai ver que ela preserva a veia retirada com esse cuidado, ela fica viva, toda a sua estrutura está viva, e quando você tira ela e estende ela, você destrói o endotélio dela. Mais um estudo a integridade do endotélio, é convencional que você vai destruindo, não destrói tudo, você fica esse buraco aqui, vai ter que ser consertado pela natureza, e ela não tem limite aí, mas é uma lesão pré-cancerosa. Você lesou o endotélio, o endotélio deixa de conversar com o resto da parede, vai destruir, isso vai ficar um xerco morto entre aços. Então, esse é um conceito importantíssimo. Então, essa é a forma convencional que, mais uma vez, a notaxe, ela fica lá quietinha, e a notaxe, que ele chama não destendida, você tira ela e coloca na saída da linha arterial e ela fica lá, ou você destender ela até um pouquinho. Eu gosto de fazer isso, porque às vezes, principalmente, quem tira combustível elétrico, fica ali um raminho escondido ali que pode se soltar durante a noite e dar trabalho para o residente e a angústia para nós. Mas vocês vão ver que tem vários estudos aí, mas a maioria do grupo do domingo sabe, vocês vão ver, conhecer ele hoje aqui, e daqui a três dias ele vai estar aqui em Maceió, num evento que nós estamos fazendo, brasileiro que mora na Suécia há mais de 20 anos, uma pessoa muito simpática, então, esse pedículo aqui de gordura, de nervos, de vaso a vaso, ele protege a veia da distensão arterial e modinâmica, ela vai sair de um regime de baixa pressão para um de alta pressão, eu lembro quando eu era residente que apareceu um camarada que eu não lembro o nome, que ele estudou isso e ele imaginou que podia vestir a veia com um tubo de daca, para evitar esse estresse da hipertensão, protege o endotélio, de extensão de qualquer tipo de lição e e esse tecido da vaso a vasoro aqui, ele também ele induz a formação de, como dizer, a formação de oximito, como a gente vai ver aqui, esse é um estudo do Mingla mostrando a safena convencional, ela perde a capacidade de formar oximito, como muito pouco, a safena notarce, e a safena notarce de extensão, ela fabrica oximito, então a gente já viu que o oximito é o combustível para quê? Para manter o enxerto vivo, e melhor, para manter também a atuada a progressão da doença ao lado da terapêutica clínica, o vasodilatador. O do Mingla agora completou 16 anos do estudo dele, isso foi publicado agora, recentemente, em 2015 e continua com o mesmo resultado, você vai ver aqui, que a safena notarce, 16 anos, ela tem muito mais patência do que a técnica convencional, são grupos de 27 doenças que ele já estuda a cada 5 anos, a safena convencional, a patência dela em 16 anos foi de 64%, e a notarce foi de 83%, e a mamária 88%, então foi similar, então isso não há dúvida, o povo, esqueci o nome desse cara lá que é lá de Lones, que esteve aqui em Maceió, ele há 5 anos atrás, ele tentou ignorar isso, dizendo que o grupo era um grupo pequeno, não tem como fazer isso, conheço outro estudo também do grupo do Domingos, publicado recentemente, o radial, ganha da radial também disparado, e esse é outro estudo do grupo do Domingos, lá de cidade dele, mostrando que a fração de invenção desses véticos fica preservada, e o que é que isso significa? A doença não progrediu, esses véticos são infartados, então não estragaram a função viva, a função da briculadiva, e lá na Suécia, o Domingos falou, todos os doentes que morrem no território fazem necrópsia, então ele tem informação de todos esses doentes, não está aqui nessa apresentação, mas doentes que morreram de câncer, e você vai ver que essas veias estão vivas, e quando tem alguma aterocilerose, é uma aterocilerose focal, em geral, na região onde tem as veias, é propensa a aterocilerose, aliás, é uma proposta para retirar essas veias. Vamos mostrar agora para vocês, esse é um filme do Domingos, qual é o conceito original disso? É marcar a veia com o ultrassom, principalmente a veia está toda marcada, onde tem ramos principais aqui, ramos tributários principais, fica marcado, então o que é que isso possibilita para a gente? nós vamos escolher qual é o melhor segmento de veia que a gente tem nas duas pernas, nós não vamos tirar as veias das cegas, se a gente tem um lado que tem uma veia muito fina ou muito deslatada, nós vamos escolher o outro lado, então esse é o conceito, fazer uma ultrassomografia dessas veias, é um exame muito barato, e qualquer camarada faz isso com muita tranquilidade, e marcar a veia, você corta com misturir, isso é o próprio Domingos aqui tirando a veia, de seca, de tesoura, evita misturir elétrico principalmente próximo da pele, porque nós vamos fazer uma incisão muito longa, senão a gente vai ter muito problema com a perna, mas o que é que é uma ferida de perna que você trata e antes de você garantir que você está dando para ir quase uma mambara. Aqui outro detalhe importante, outro detalhe importante aqui é preservar aqui, a parte aqui do joelho, isso aqui é onde os joelhos reclamam mais, então se você deixar aqui um hiatozinho, você vai ficar aqui com dois enchentes, se você for colocar quatro pontos, para baixo e para cima, então deixar uma fitinha aqui de de pele na região do joelho, isso tira muito o incômodo, vocês vão ver que essas vezes elas ficam sem espasmo, como ela fica fininha, fica parecido com o mar, tem que ir dando a linha arterial lá, mostra que a ponta dele está boa, o enchimento retrógrado, e a parte final aqui, final da cirurgia, faz em curva, então é uma coisa admirável, o Domingos passou aqui um mês com a gente aqui, ajudou aqui a rapaziada, esse aqui é o aspecto, o aspecto final aqui, e aqui, essa feira retirada aqui por nós, essa daqui foi um live tirou, uma tirada, nessa daqui eu vou soltar aqui, soltar aqui a linha arterial aqui, soltar o pedaço aqui, vocês vão ver aqui, como depois se tirou, você solta lá, veja lá, como está, agora você já veja como que foi, beleza aqui, sem espasmo, e a vena fica muito dilatada, ela fica num calibre adequado, pra coronária, você pega uma veia grandona, dilatada, você já começa com a técnica cirúrgica incompatível, de mismatch de tamanho de coisa, olha aqui, essa coronária do leite, que foi feita a porta, olha como ela fica, olha como ela fica, então fica uma beleza, só agora, 16 anos hoje, de forma tímida e acanhada, os europeus colocaram aqui uma recomendação de que quando for fazer a técnica aberta, e ainda tem quem faça a técnica endoscópica, com o discurso que dá menos problema na perna, de pele, a safena no tacho deve ser considerada, como 2A, 2AB, olha, agora, isso aqui é um trabalho de, acho que, de Seul, da Coreia, ele mostrando aqui, esse estudo aqui, não dá pra você ler aqui direito, mas ele fez estudos na fase hospitalar até 20 dias antes da alta, isso que não conhecia, e um ano depois, ele mostrando, chegando à conclusão também, que a pervedade da safena no tacho é superior à da convencional, isso tem um ano, então, vocês imaginem, vamos ver se esse coreano aqui vai seguir esses doentes 5, 10 anos e conseguir reestudar, e esse estudo aqui é do Japão, ele, ele, como grupo do Coisa, mostrando, ele fez um trabalho com duplo-cego, com o Sorteio, tirando um examinante com microscopia eletrônica e Coisa, demonstrando o que o Domingo já mostrou, a produção de óxido mítico, e o óxido mítico, já falei para vocês, a gente vira clínico, que a gente ajuda a preservar não só o enxergo, o que significa que o enxergo está vivo, ele está fabricando óxido mítico, mas a gente ajuda a preservar a circulação do chá. E para terminar, acho que ainda tem um tempinho aqui, queria falar um pouco com vocês de conceitos, desabastos, que vocês vão enfrentar agora, são grandes, a população está mais velha, então nós vamos ter muito mais doença para tratar, doente velha, vem incorporação de tecnologia, que é um problema do país de desenvolvimento sem dinheiro, e um sistema de saúde complicado, só o SUS não, convênios também, e vocês têm que raciocinar, pensar, o que é novidade e o que é avanço, o que é isso, novidade, aparece todo dia que a gente vai ao congresso, depois desaparece, e avanço são coisas que só o tempo comprou, como essa Fernanda Otácio, o que é avanço, a gente tem que lutar para incorporar o nosso arsenal, o que é novidade, calma, nós moramos num país pobre, e o problema é que na medicina, quando aparece uma nova tecnologia, ela não substitui a outra, ao contrário da engenharia, quando aparece uma nova forma de construir um prédio, ela aposenta, aquela velha tecnologia, aqui não, ela vai se incorporando e ela vai aumentando o custo, e a gente tem muita dificuldade em demonstrar o custo e a efetividade dessas coisas, e a regra é que sempre vai aumentando o custo e nem sempre o benefício, porque toda essa pesquisa é bancada pela indústria, então, não tem isenção. E essas tecnologias hoje, elas são incorporadas muito rapidamente, porque antigamente a gente era pesquisa, era no Congresso, revista, discussão, hoje vem pela mídia, hoje tem uma opinião pública, então a gente já chega no consultório, pedindo para você em determinado exame, isso tem um problema, isso aqui é um trafo, isso daqui é resultado, essa linha vermelha, isso aqui é custo, se você não tem dinheiro, o resultado é muito ruim, você vai injetando dinheiro e você vai melhorando o resultado, mas chega um ponto que você bota dinheiro, dinheiro, enterra dinheiro, você não melhora o resultado, então a gente tem que raciocinar para chegar nesse ponto aqui que é ideal, a gente fica reclamando de dinheiro e às vezes o cara não sabe uma cirurgia convencional e está querendo botar um super dissidurador, uma prótese endovascular ou alguma coisa desse tipo. Isso é um conceito que o menino está vendendo, então o conceito demora a ser incorporado, porque um avanço tecnológico, essa indústria faz uma propaganda miserável e ela incorpora. E esse daqui é a safrena retirada de forma endoscópica. Você chega para o doente e diz que vai fazer um buraquinho aqui e outro ali e que ele não vai ter problema com a perna e parado essa informação ele vai dizer que quer isso aí e ele paga se ele tiver dinheiro. Mas isso é um estupro, lá vê, ela destrói completamente o endotélio. Então vai contrário à fisiologia, nós não estamos agindo como médico, né? Então isso, para mim, é uma estupidez e mostra esse paradigma aí de avanço e de novidade. Os cirurgiões mais importantes que eu conheci não tinham, não sei, não eram ases de mão, de malabarismo com a mão. Esse cara aqui ele criou um conceito importante. Foi o cara, doutor Domingos Junqueira de Moraes, o homem que botou na cabeça que tinha que fazer um oxigenador brasileiro descartado. Foi ele que fez a DMG, esse cara fez isso em 76. Quando eu vim para Maceió já tinha os oxigenadores da DMG aqui. Você imagina se eu viesse naquela fase que ele tinha que limpar o oxigenador, siliconizar, aquilo era um inferno. depois de duas horas não tinha filtro, não tinha nada. Você fazia embolia sistêmica, o doente não aguentava. E eu lembro que os cirurgiões importantes disseram que era uma bobagem, que isso era caro. Hoje, ninguém é capaz de duvidar da importância disso. Então, ele criou esse conceito. Ele dizia que o subdesenvolvido é aquele que não sabe usar o que tem e sonha com o que não tem. esses caras aqui, doutor Abib, doutor Verbini, meu amigo Enio Burco, são caras que se destacaram pelos conceitos que eles criaram. A cirurgia cardíaca brasileira deve muito a esses homens. Não era só pela habilidade manual que eram todos bons de mão, entendeu? Mas era um cara espetacular. Esse cara aqui, o Bralho, era o que seria a cirurgia cardíaca brasileira sem esse cara. Ele pegou lá o conceito lá do dominguinho que fazia aquele fundo e tal e fez uma empresa hoje que é referência para o mundo inteiro. A Bralho Biomédica. Isso fez com que a cirurgia cardíaca brasileira pudesse ser interiorizada. Olha esse outro cara aqui que é o Ted. Esse homem aqui foi um cara que botou na cabeça quem queria fazer transplante. Então, são pessoas importantes não só pela mão, mas principalmente pela cabeça. Está aqui a Assembleia Legislativa do evento que ele teve aqui em Alagoas. Foi lá e tornou ele alagoano. Recebeu o tido de cidadão no horário merecidamente. Então, os desafios aqui para vocês é pensarem também como cidadão em política de saúde e ampliar o atendimento. Nós só atendemos 30% das pessoas que precisam da cirurgia convencional, ver como é que a gente melhora os nossos hospitais, como a gente organiza um sistema de atendimento, um sistema de operação, cirurgião não é só operar, ajudar a treinar novos cirurgiões e outros profissionais e outros profissionais de saúde que a gente precisa de ter, institucionalizar a cirurgia cardíaca, senão ela não se mantém, e ajudar a criar um time do coração. E também está nessa lógica de incorporar tecnologia, sala híbrida, esses métodos de imagem, tab, robótica, mas é um problema em um país desenvolvido, em desenvolvimento. O doutor Fernando Paulino, um grande cirurgião, um maior cirurgião geral do século passado, ele dizia que o emprego de um novo procedimento, ele só se justifica se ele tiver o mesmo resultado do que ele vai substituir, se ele for reprodutivo pela maioria das pessoas, uma coisa muito difícil, não tem sentido, e se tiver o mesmo custo, um custo aproximado. Então, quando a gente vai incorporar uma tecnologia nova, que tem o mesmo resultado que a convencional, mas custa 10 vezes mais, nós não estamos sendo brasileiros, lembra que tem 70% das pessoas esperando a cirurgia morrendo aí. Então, é melhor a gente sofrer um pouco, né, do que a gente ficar achando adotar um conceito falso de modernidade. Então, um país em desenvolvimento, a gente tem que ver essas tecnologias, mas tem que cuidar de absorver essa demanda, tem que enfrentar esse desafio para a gente não cortar a própria cabeça. O Télio disse que, isso foi o slide que me deu aula aqui, que faltava liderança e transferência de responsabilidade. Eu acho que não, não falta liderança. O que falta é sintonia, juntar essas pessoas, vocês jovens têm a obrigação de prestigiar a associação de vocês, interagir com as sociedades médicas, tem que ser sócio da sociedade da família de cardiologia, que é a sociedade de mãe, viu, porque nos tempos de hoje os ideais são substituídos por interesses. E nem sempre esses interesses são interesses coletivos, para beneficiar as pessoas. Então, tem que ter momentos para discutir, para falar de política de saúde, para poder a gente organizar o nosso futuro. Então, o cirurgião do futuro tem que entender disso tudo, imagem, técnica, técnica cirúrgica, pré, pós-operatório, seco-afórdio, mas ele tem que entender de gente. Entender de gente no sentido amplo, né? Vocês vão cuidar de gente, vão se relacionar com gente. Quem é gente? Ministro da Saúde, é o secretário de saúde, é o diretor do hospital de vocês, senão as coisas não andam. E aí, eu costumo, para encerrar isso aqui, você tem que diferenciar se você quer ser cirurgião ou quer ser um operador. Operador é o cara que vai lá, tira essa vesícula, o cara tira, tira essa, bota essa válvula, faz isso. Então, cirurgião, tem que ter habilidade cirúrgica, tem que ter espírito de professor, tem que fazer um pouco de pesquisa, começa com um banco de dados para saber quantos juventos operou, de quem morreram, tem que ser um educador, no sentido amplo da palavra, tem que fazer clínica também, um pouco de administração, e entender de gente, e ser capaz de conhecer as pessoas. Volto ao doutor Domingos, João Querido Moraes, quando ele fez esse acionador, é muito importante, não tinha o sistema de saúde, era o Inamps, do INPS, e esse homem conhecia todas essas pessoas lá do Inamps, e ele conseguiu convencer esses caras que tinham que pagar isso, e aí introduziu, então, quando eu vim para Maceió, ia operar os doentes e o hospital já era ressarcido, então, um cara que entendia de gente, foi capaz de influenciar essas pessoas do ponto de vista positivo. Isso aqui é o Domingos, é um cara muito simples, é um cara genial, o Pato Palma, criou um conceito novo, não precisa fazer mais nada, isso aqui é na Santa Casa, quando passou lá um mês com a gente, que está aqui, o Leitão, o Francisco, hoje é especialista, lá em Rondônia, e esse camarada aqui parece que desertou. muito obrigado e eu estou esperando vocês aqui em Maceió, quem sabe fazer aqui um encontro nacional de residentes de cirurgia cardiovascular para discutir questões técnicas, mas discutir também política de saúde. Se você não organizar o seu futuro, ele vai ser o que as pessoas organizarem, e hoje tem muito interesse em jogo. fica botando corpo em governo, hoje tem interesse maior das operadoras de saúde, os hospitais mudaram a forma de ver a gente, tiraram empresas mercantilistas e não equipamentos sociais, então a gente tem que estar muito unido, e muito junto da população, que é quem dá força para a gente, para que a gente possa continuar a luta e melhorar, usar tudo que a gente aprendeu para ajudar as pessoas. A frase do Dr. Adil, que ciência só tem sentido se a gente puder transformar ela num bem para as outras pessoas, se não é puro violentatismo, é coisa fútil, idiota, se você vir para ganhar dinheiro ou então para a mera exibição de cientista, então o grande cientista do futuro é aquele que vai olhar para as pessoas que estão abaixo dele. Então, gente, muito obrigado, eu estou aqui à disposição de vocês. Show de bola. Vai espelhar agora ou afinal? Isso. Avisa aí quando eu puder falar. Pode falar. Professor Vanderlei, muito obrigado aí pela palestra e não me dá a breca, agradeço muito aí o tempo do senhor e recebemos algumas perguntas aqui. O senhor está ouvindo? Será que ele saiu? Estou, muito bem. Está ouvindo? Estou. Recebemos algumas perguntas aqui dos residentes do Pacharia de... Desculpa te interromper, Lai. Ok. Só interrompe o compartilhamento de tela para a gente ver o senhor. Interromper? Isso, o compartilhamento de tela. Isso. Interrompa, né? Ok. Pronto. Boa. Então, professor, recebemos algumas perguntas aqui dos residentes. Eu gostaria de realizar a primeira para o senhor. Pergunta número um foi da Janaína Rabelato, R2, do Dante Pazanese de São Paulo. Ela perguntou para o senhor quais são os detalhes da técnica que o senhor aí pontuaria como mais importante para a retirada de qualidade aí. Está vendo? essa pergunta. Janaína, o vídeo está auto-explicativo. Você, acho que vai ficar aí na breve, né? Se não ficar, eu mando a aula aí para o Márcio. Ou seja, é muito importante pegar o vídeo do domingo. e é muito importante para quem quer fazer, quem já está fazendo, para ir lá passar um dia, dois dias, de secando, e vocês aprendem rapidamente. Por lá, eu já estou treinado nisso e o pessoal aqui do grupo. Eu sou o pior do grupo aqui para tirar, para tirar, para tirar, e eu acho sempre quem faz melhor é quem tem que fazer. Mas aqui tem o Kleber, tem o Leitão, tem o Diego, tem o Christian, que eles fazem isso muito bem. Mas esse vídeo aí de domingo está muito bem, o passo a passo aqui. Primeira coisa é o ultrassom, e marcar com a canetinha para você cortar bem em cima, se não mexe com muito tecido, com bilacera muito tecido, e uns a pouco o bisturi elétrico. Você criar um espaço entre as duas bordas da pele, para você não queimar a pele. E a maioria dos problemas com a ferida, é queimadura. Depois necroza, necroza a pele, aí fica fazendo curante, mas fica bom na pele. Perfeito. O Laio, só me permite, por favor, fazer uma pergunta aqui. Lá no hospital do senhor, vocês fazem de rotina a ultrassonografia para mapear essa fena antes de qualquer revascularização? são? Sim, nos doentes de convênio não tem problema. Nos doentes do SUS, a gente agora convence o doente a gastar R$ 100,00, e eles estão fazendo, estão fazendo para a gente, ou se for do interior, fala lá com o secretário municipal. E facilita bem, nos hospitais universitários e públicos, não tem problema para fazer isso. E o Domingos, quando ele passou aqui, ele ensinou, porque a gente não dispõe, já estamos querendo comprar uma ultrasson para nós mesmos, cirurgiões, fazermos a marcação da pele. Nos aparelhos agora de R$ 5.000, você bota o cara em pé e vai ali batendo com essa fena e vai pintando. Boa. Tem um residente no meu serviço aqui, no Dante, que ele fez, ele tinha feito residência de cirurgia vascular antes, então ele já tinha um manejo de ultrassom, e aí ele desenvolveu um estudo com outros residentes aqui no serviço também, de tentar mapear a perna de alguns pacientes e não mapear de outros, tentando parear os grupos e ver se tinha algum resultado e o desfecho inicialmente pesquisado foi sobre infecção. Ele viu que tinha infecção, a diferença importante sobre infecção da ferida, justamente por você procurar o enxerto, fazer a incisão às vezes inadequada, mas no caso do tema da nossa aula, isso ajuda bastante na manipulação do enxerto, na lesão da íntima que o senhor estava falando também, né? É, mas acho que outra coisa importante é isso que você está falando, principalmente no doente que tem muita riposidade, essas senhoras baixinhas e gordinhas, e aí para tirar a veia sem marcar, você faz, você mutila muito doente, às vezes sai fora do trajeto da veia, você disseca a pele inteira, então é o, nós estamos criando um ambiente fértil, né? Para fazer seroma, para depois infectar, Para, ou necrose mesmo da borda da ferida, porque você desvitaliza, você disseca, então é muito importante a ultrassomografia, e é um exame muito barato, a gente tem que incorporar esse conceito, não só, e principalmente para tirar essa pena do taxe, mas também para isso, acho que esse trabalho que você mencionou aí é um trabalho muito importante para mandar para o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiocular, você vira de qualquer jeito um enxergo, mas se você tiver melhores condições, sabe por que não é isso? É isso aí. Só um atendo, a ecocardiografia, se puder ser complementada com a avaliação das artérias, principalmente para os pacientes que não têm pulso distal, que têm pulso pedioso, pulso poplítico, você avalia a anatomia vascular, o fluxo vascular, isso ajuda também a escolher qual é o melhor membro e reduzir complicações relacionadas a ferida operatória, já que você utilizaria o enxerto na perna melhor vascularizada. Isso aqui em Porto Alegre eles dão muita atenção na avaliação dos pulsos e quando não há pulso distal, uma avaliação complementar com dupla. Legal. Eu vou jogar no grupo depois lá, eu estou falando aqui, mas depois eu jogo no nosso grupo esse estudo aí dos colegas daqui, são colegas residentes, é o Felipe Campos, o Oscar Bonfim e o Diego Gamarra fizeram esse trabalho e aí depois eu divulgo esse resultado do ultrassom, que é algo básico e às vezes falta até um pouco de humildade para o cirurgião, professor, de falar, não, às vezes ele até tem o ultrassom acessível e não usar. Mas eu repito, Moisés, esse trabalho merece ser enviado para o congresso da SDCCB e para todos os congressos que vocês puderem ir. Eu acho que eu não conheço, mas eu acho que os residentes estão indo pouco ao congresso. Nós estamos fazendo um evento aqui ajudando o Antônio a fazer esse congresso, é um congresso meio maluco, mas é muito importante compartilhar, repetir isso, porque senão as pessoas não se convencem. Eles ficam teimosos, mas depois que isso entra na coisa, o cara disse que já sabe, sempre apoiou isso e tal, que era o residente que não queria. O residente é sempre culpado de tudo. Aproveitando o desejo aí, já que estamos discutindo a respeito de ultrassom, de complicações de ferido operatória, uma dúvida, professor, você acha que sempre essa dúvida, tendo em vista que a técnica no touch acaba sendo mais agressiva, mais invasiva, na sua opinião, levando em conta também essa questão econômica, o senhor acha que haveria uma maior incidência de complicações relacionadas à ferida operatória? E se há, isso corroboraria o não uso da técnica pelo aumento dos custos? As complicações aumentam tempo de internamento, infecção, fibiótica? De modo algum. Os dois objetivos mais importantes quando você faz o sistema de derivas de tratização é prolongar a vida e manter a qualidade de vida. Então, o estudo do domingo já inconteste nesse tipo de coisa. Esses eventos relacionados à perna, antes de aparecer essa ferrozootáxica, eles apareciam em até 30%. E é isso que o Márcio falou aí que é muito importante, porque são realizados em geral pelo R1, e sem a marcação da pele. Então, às vezes, você faz um seca, arranca linfato, tira muita gordura, fica sangrando, e não se justifica, tem que aprender a minimizar isso. Mas o que é uma ferida de perna que você pode até demorar um mês fazendo curativa diante do cara ter mais 5 anos de vida e daqui a 10, 15 anos ele está com o ventrículo normal? Nada. Nós estamos falando de coisa mais importante. Então, quando você fala de da safena retirada de forma endoscópica, isso é uma loucura, né? Você gasta mais sabendo que esse enxerto vai durar menos. E você não fala isso para o doente. Você vender é ele que, olha, a senhora não vão ver o corte que a senhora tirou a safena. Poxa, nós não estamos sendo métricos de nenhuma completa para ela. E se você faça isso, é até possível que você possa se rever o desenho. E a gente vê que ela parte da vida dela, né, e está aumentando a possibilidade de infarço nos próximos 10, 15 anos, estragar a função ventricular dela, e a função ventricular esquerda é o principal marcador de qualidade de vida e de sobrevivência. Perfeito. Professor, temos uma pergunta aqui da Ana Tagliari, que é do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Ela pergunta se há alguma solução de preferência para a dilatação e o teste da veia. se seria preferível usar sangue, uma solução heparinizada, se há uma diferença, os estudos mostram diferenças com as diferentes soluções, e qual a opinião do senhor a respeito? Ana, boa noite. Nunca usar solução cristalóide, sempre é pior. Usar sempre sangue, pode ser um sangue diluído, meio a meio, é com rígula e com lactato, e eu ponho também, eu sou cirurgião que usa muito vasodilatador, eu ponho um pouco de nitroporciato de sódio, o que a gente não quer é espasmo, então quando a gente faz essa dilatação final para fazer o teste, a gente faz isso suavemente com um pouquinho de sangue com nitroporciato para poder manter a veia sem espasmo, que é o objetivo da gente. Sempre sangue. Perfeito. Entrando nessa de vasodilatadores, professor, o João Luiz, ele é do Hospital Norte Paranaense, Arapongas, Paraná, ele pergunta ao senhor se é sabido que a produção de óxido nítrico é fator que mantém a mamária patente, porque geralmente não incluímos drogas como os inibidores da fosfodiesterase no tratamento clínico dos pacientes operados? Não incluímos porque esse inibidor de fosfodiesterase é feito de forma endovenosa, e é uma coisa transitória, não se justifica. O que nós incluímos no pós-operatório são vasodilatadores convencionais do qual o nitroporciato é o mais fácil porque é barato que a gente faz isso. Mas aí era um despropósito, o inibidor da fosfodiesterase ele é um, ele é também uma droga endotrópica, então droga endotrópica a gente aumenta o consumo também, e ele baixa também a pressão, então não é uma boa escolha. Eu, droga, eu estou fora, eu sou crítico, adoro adrenalina, e só uso quando não tem nenhuma alternativa, mas não há nenhuma justificativa para você ficar usando de rotina drogas que aumentam a contratividade do miocárdio, aí você aumenta também o consumo, se você fez a cirurgia você enlouou ele, esse cara tem que sair melhor, não sei que tenha acontecido alguma revascularização que não deu certo, você fez um infarto transoperatório, isso é cada vez mais raro hoje com o adestramento, não é uma boa escolha não, deixa a mamária trabalhar lá, porque ela é uma usina de oxigênio. Perfeito, Rufino, tu tens aí mais alguma pergunta? Tinha uma pergunta da residente Fernanda Lube Antônio Pereira, ela é R3 no Biocor, em Belo Horizonte, professor, e ela pergunta a sua opinião sobre alguma preferência, se o senhor tiver que tirar algum segmento só, coxa ou perna, o que o senhor em geral prefere? Então, eu abraço ela e eu abraço aí no infantil, no meu amigo Baia, com quem a gente convida há muito tempo, tem um centro, eu prefiro o centro da coxa, ele prefere na perna, na abistal, o domingo também, mas eu prefiro da coxa, mas quando eu tenho a ultrassonografia, aí eu posso fazer essa escolha de forma objetiva, se eu tenho na coxa uma veia muito dilatada, eu não vou mexer nela lá, porque não vai ficar uma boa veia para revascularizar, vou mexer lá embaixo. Então, a ultrassonografia vai te dar essa dimensão, porque o ultrassonografista ele vai mapear isso tudo e ele vai te dizer quantos milímetros tem de quanto a cada veia nos vários segmentos que tem, a gente vai fazer essa escolha de forma bem objetiva, se eu vou tirar essa veia com uma diagonal que é fininha, eu vou dar e tira lá de baixo, porque eu vou pegar uma veia mais parecida com a artéria que eu vou utilizar. mas se ou da forma convencional começa de cima para baixo. Perfeito. Mais alguma pergunta, Rufino? Não, para mim não. Eu queria pedir para o senhor com toda a sua experiência, tudo que o senhor já viu e viveu já aí na cirurgia cardiovascular, se eu deixar uma mensagem aí para o presidente de todo o Brasil que estão ouvindo o senhor agora e uma mensagem final dessa aula. Olha, eu queria dar um abraço em todos vocês, dizer que esse ano nós completamos 40 anos de Maceió, mais de 5 anos que a gente passou no Rio e que se eu fosse começar tudo de novo eu faria a mesma coisa. A vida de cirurgia cardíaca é uma vida espetacular, mas uma vida muito dura. não achem que isso é uma coisa glambulosa. Conheci esses deuses aqui da cirurgia cardíaca, doutor Adir, doutor Zerbini, eles, os caras, trabalhavam feito loucos, mas não tem uma especialidade mais espetacular do que a nossa, que vocês se dediquem, criem espírito coletivo de criar a associação de vocês, então o residente tem que ser residente, depois que entrar ele tem que participar das sociedades médicas, está preocupado com o que está acontecendo com os vizinhos, ajudar as pessoas, isso eu acho que já ajudei muita gente, mas essas pessoas me ajudaram muito também. Então essa coisa que nós tivemos aqui, essa marca aqui do Nordeste, foi uma coisa muito importante para a cirurgia cardíaca aqui da região, a gente pode ampliar, hoje você tem aqui a Lagoa Arapiraca, lá está o Serginho lá, brilhando lá, tem Campina Grande, já está interiorizando a cirurgia cardíaca e foi muito importante para a cirurgia cardíaca brasileira, porque nós demos um exemplo de que com a união a gente fica forte, a criação do Nordeste Transplante, quando fizemos o primeiro transplante eu e o Teles, a gente já pensou em como espalhar isso pelo Nordeste e foi uma coisa primeiro prazerosa, muito divertido a gente pegar um doente aqui, botar no carro e ir até Aracaju e fazer um transplante a quatro mãos e vir de lá, vir de Recife doente para cá, sair de madrugada aqui no carro e pegar o voo às seis de amanhã em Recife para levar um doente em Fortaleza para receber um coração lá. E isso deu uma liga, como eu chamo, isso criou uma marca aqui de Nordeste e de você ajudar as pessoas. Então, isso foi uma coisa que eu falei, vocês têm que estar interessados, como é que está o seu vizinho, a competição no sentido de você querer ser melhor do que o teu vizinho. Mas não é aquele que ele vai mal, você tem que aumentar o nível. Então, vocês ficam muito isolados. Reservam um tempinho nas férias e aí vai visitar o Márcio lá no Dante Pazamézio, você vai conhecer o Tominho, vai conhecer... Você tem que tudo ter um começo lá de trás, são pessoas importantes. construir essa cirurgia cardíaca, que isso é um milagre no Brasil, que você tem uma cirurgia cardíaca tão forte, tão pujante, que a gente se ufana de dizer que não compete com os outros países, nós somos um país importante e isso é um marcador da viabilidade do país, você tem uma especialidade tão forte. Eu espero rever vocês, que vocês não desistem, isso é muito difícil, às vezes a gente amanhece o dia, eu não vou aguentar isso, mas aí daqui a pouco a gente tem um caso interessante, a gente ajuda a resgatar alguém que já está lá no fim do poço e aí você sai todo orgulhoso, toma um choque, ele diz, não é isso que eu quero fazer mesmo, eu vou continuar com isso. E... crise, eu vi com meu pai quando eu era menino lá em Cacimino, ele falava nessa crise, ele morreu com 90 anos e a crise continua, e a gente está andando, então não se preocupem com isso, vou roubar agora outra frase do doutor Adidas, eu não estou preocupado com o problema, eu estou preocupado com a solução, então vocês têm que ser parte da solução e não parte do problema. Quando vocês começarem a pensar assim, vocês vão ver que vocês são os caras importantíssimos para melhorar os hospitais de vocês, para competir, arranjar eventos que vocês possam levar essas informações, viu Marcio? Essa informação que você deu é muito relevante, tração da perna, não, mas todo mundo tira, dá certo, essa informação que você deu, esse trabalho merece para o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, é uma informação relevante hoje, então hoje foi um tema importante que eu aprendi alguma coisa que eu aprendi com vocês. Obrigado, Marcio. A gente que agradece. Então, a gente encerra mais um virtual meeting, dessa vez, com a honra do nosso professor Vanderlei falando de Safiana no Touch e sendo apresentado pelo seu filho. Show de bola. Eu também estou convidado da associação com a gente e agora a gente continua. Forte abraço para todo mundo, boa noite. Boa noite, um abraço, tchau. Um abraço. Um abraço. e aí,